A do Road to Nürburgring sextou mais uma vez aí e é sexta-feira de clássicos hoje hoje vamos de Corvette 69, terceira geração do Corvette, Corvette C3 na humilde opinião deste que vos fala, uma das gerações mais bonitas do Corvette aqui com V8, 350 polegadas cúbicas, 5.7 litros, 298 cavalinhos e aí Nicolas, boa noite, seja bem-vindo, sentimos sua falta aí na segunda e na quarta-feira seja bem-vindo colocar aqui o nosso, nossa Nürburgring, selecionar aqui o nosso Corvetão esse carro ficou bem fácil de colocar adesivo que tem 10 metros de capô ficou bem tranquilo colocar aí o nosso, nosso adesivão de Nürburgring tá aí o nosso Corvette Stingray claro, pode ir manda lá a gente começa aqui estamos aí já com o nosso Corvette terminando a volta de aquecimento aqui só no videogame só no videogame vamos lá pela 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 plus aí ficou mais fácil o 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 corvete que vai ter que ir para a oficina depois dessa corrida em todo detonadinho o 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